Música Nesta reportagem, veja a entrevista com a tenista Natália Maiara. Ela revela sua motivação para jogar e sonha em servir de exemplo para os futuros atletas de tênis em cadeira de rodas. Eu quero que um dia uma menina comece a jogar e o meu técnico possa falar para ela olha, a primeira menina a jogar uma Paralimpíada foi a Natália. Olha, você também pode. Olha, então acho que servir de exemplo para quem está começando no esporte é um dos meus maiores sonhos, até porque eu tive um pouco disso quando eu comecei. Então eu quero ser para mim e para outra pessoa o que uma pessoa já foi para mim. É você poder saber que está todo mundo torcendo por você, que você não está sozinha dentro de quadro é a melhor sensação que existe. Você entra como se tivesse você e mais mil do seu lado jogando com você. Então acho que ser coração Paralímpico é ser destemido, é ser guerreiro, é ser corajoso. Eu acho que o que me motiva a jogar tênis é justamente o desafio de entrar em quadra, de sentir aquele nervosismo, de sentir aquela ansiedade, aquela vontade de ganhar e estar me provando o tempo inteiro, me testando o tempo inteiro sem falar na sensação da felicidade que é quando você ganha um torneio, quando você se torna campeão. Nossa, esse pano... A minha cabeça estava a mil, assim. Eu fui para lá já acordando um mês antes aqui pensando no que eu ia fazer lá. Sabe? Eu já estava pensando, eu não vou desistir bola nenhuma, eu vou em tudo, eu vou me sacrificar, e eu só saio desmaiada daquela quadra. Eu estou preparada para essa batida. E você?